Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo de hoje, galera, vocês pediram muito pra jogar em uma máquina assim, ó, e eu achei uma, tá bom? A gente veio pro interior de São Paulo e achamos. Ela é bem machista, né? Eu não sabia, galera. Vamos ver se eu acho que funciona a DoubleTap e essas coisas. Vocês pediram demais e eu vim atrás, então eu mereço o seu like São Paulo, tá bom? É muito importante pra ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais, porque só assim o YouTube vai divulgar pra várias pessoas assistirem o nosso canal, beleza? E se vocês quiserem que eu volte aqui mais vezes, é só deixar muito like, eu quero chuva de likes aqui nesse canal e a meta vai ser de 2 mil likes, beleza? Também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos! Gente, tudo tá? Ainda bem que o shopping tá meio vazio. Sim, meu pão! Estamos numa 400 mil graças a vocês, que são os meus toppers. Se você é nutre aqui, já deixa aqui nos comentários, hashtag seu topper aqui, eu vou deixar o coração, beleza? Então é isso, bora jogar! Bom, galera, então essa aqui é a máquina, tá bom? Chama Dream Beer. E são ursinhos da Bear Machine. Esse aqui eu nunca vi, é muito lindo, a gente pode tentar ele, tá bom? Vamos ver se a trave é com 20, 100 reais, ó, mas aquele dá pra pegar aquele. Tem alguns que dá, tem outros que tá bem enfiado, mas vamos tentar, tá bom? Eu vou tentar primeiro nesse macaco, né? Ele vai que já tá travado. Vai que... Vai que... Não... E agora? Pegou bem... Pegou bem... Pegou bem... Pegou bem zássio, velho. Ó! Vou puxar ele daí... Eu acho que sim... Não faz bem, meu... Não faz? Vou pegar aquele ali, então, gente. Ou esse aqui, ó. Ou esse aí dá. Só pra gente testar o Double Tap, hein? Vamos ver. Pode, Lili? Pode. Pode. Você viu? Ele vai direto. É, não para, né? Acho que vai ficar... Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Pra esquerda. Vem, 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 vem. Gente, nem esse aqui levinho. Não. 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 Como assim? Agora tem que ver. Agora tem que ver. É. A cerveja escorregando, né, gente? Sobe demais, hein? Assim. Vai. E agora? Do lado. Esse aqui, ó. Mas ele não encaixou. E parece que é dois em um, né? Não. É dois em um, não, Vini. É que ele tá bem colado. Gente, tem que vir no Double Tap. Agora vem, agora vem. Esse aqui na Kombi ele vem no Double Tap fácil, né, Vini? É. Agora vai vim, Cacá. Confio. Nossa. Ele podia vir de novo escorregando. É. Se ela tivesse mais cheia, ele vinha escorregando. Agora vem, ó. Eeeeeee. Aí, Cacá. Mas, ó, a gente tá pegando só aqueles levinho lá, ó. Que tem na Kombi. Se faz Double Tap eles vêm. Só peço aqui... Não tá fazendo Double Tap, mas mesmo assim tá lindo. Mas esse aqui a gente encaixou embaixo. Aqui assim, ó. Não, eu fiz. Mas ela não fecha a hora que eu mando. Então? Ela não faz, né? É. E agora? Peguei esse Macapão ali. É. Peguei esse Macapão. É lindo. Não. Faz pêndulo? Não faz, ó. Não faz, ó. Tá apertando o braço. Tá atrás daí. Tá atrás desse canto. É, ele nem se mexe. Tira o pato. Vai no pato pra derrubar ele. Ó, só vai até aqui, mãe. Entendeu? Você vai no pato e derruba ele. É. Deixa eu tirar essa pata de garanja e esse pato. Acabou o dinheiro. Já, gente. Galera, a gente vai tentar puxar esse patinho aqui, ó. Bem levinho. Pra ver se o macaco fica mais liberado ainda, tá bom? Vamos ver. Não. Esse é o macaco, ué. Esse é o macaco, ué. Esse é o macaco, ué. Vai na pata laranja. É um coelho, não é? É. Mas na pata, pata não vai dar, hein, mãe? Não, não sei. É pra movimentar isso. Não, porque eu vou na pata. Gente, ele é muito pesado. Trata ele eletrônico? Pode ser que seja, hein, Cacá. Só sei desse jeito. É difícil. É, vai travar daqui a pouco. Vai travar daqui a pouco também, ó. Se essa travar com incêndio, não sei. Mas como é BR Machine... Como é BR Machine, ela trava com incêndio, né? Aqui foi 5 jogadas? 5 jogadas ainda, família. Quero pegar um raro, né? Esse aqui eu nunca vi na Kombi lá em São Paulo, entendeu? Esse eu nunca vi também. Eu vi. Ferrari, vamos jogar mais pra trás? Deixa nos comentários se vocês já viram, tá bom? Tem que jogar mais pra trás. Quem jogou duas... Falta... Vai Cacá. Falta um pouco ainda, família. E não faz pengu, ó. Não faz pengu, né? Não faz pengu, né? Pode jogar assim, que eu posso pegar ali. Nossa, Vini. Vai você, uma. Vai você. Pode ser que trave agora, tá, Vini? Pode ser que trave agora. Não. Quem não vai, é que não vai mais. Não. Ele só tem pra pegar o corpo, eu acho. Vai, vai. Mais duas. Mais duas. Minha mãe especialista. Tem mais uma, eu acho que a trave agora. Vai, Leo. Vamos ver. Você acha ainda mais fácil esse Kismi aí? Nada a ver. Olha que enfiado, Vini. Vai pra cá. Gente. Tão travando? Por favor, Aline jogou quatro reais, né? Então, falta mais um. Você deixa pra cá. Mais dois reais. Ó, galera. Se a ponta estiver certa, a trave é agora. Vamos ver. É, a trave é agora. Travado. Vai Cacá. 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 Eu tenho que ligar no corpo então, né? Ligar no corpo. Como? É. Do mesmo jeito que você tentou ali. Ou mais pra trás, assim. Isso. Nossa, gente. Como assim? Que travessa? Vini, eu não tô sabendo como. Tô sabendo como. Joga mais pra lá. Joga mais pra lá. Vai. Pra tentar ele vir mais pra cá. Tá vindo mais pra cá pelo menos, né? É. Se ele tombar, ele cai pra cá. Eu vou tentar jogar aqui, ó. Pra ver se encaixa no corpo dele. Vai se tombando. Agora vem, ó. Agora vem. Agora vem. Vai Cacá. Meu Deus. Olha isso, gente. Agora aparece. Vem. Vai. Gente, essa trava não fecha. Vai encaixar direitinho. Aqui na bunda, né? Não, vai pra cá. Olha aí. Olha aí. Vou apertar. Tá bem, mãe. Tá bem, mãe. Tá bem. Será que ela trava uma vez e não trava mais? Não. Acho que também não é assim, não. É. Ai, meu Deus, gente. Tá tudo pro lado já, mãe. Meu Deus. Acho que dá uma vez e não trava mais, gente. Sério? Nossa, zoado, então. Galera, ó. Deixemos ele na trava, só que parece que ele travou uma vez e não continua travado. Eu não conheço essa máquina. Então, se vocês conhecem, deixa nos comentários como é que ela funciona, tá bom? Deixou muito, ó. Deitou ele. Mas, pelo menos, pegamos dois ursinhos, família, ó. Testando essa máquina que a gente nem conhecia, tá bom? Pegamos esses dois. Também deixem nos comentários qual vocês gostaram mais, ó. Um ratinho e um tigrezinho, tá bom? Deixa o like dando topper pra ajudar a divulgar o canal, beleza? E se vocês quiserem que a gente volte aqui nessa Dream Gear, tem que deixar dois mil likes. Então eu quero chuva de likes aqui no canal, beleza? Também se inscreve no canal que a gente tá falando a 400 mil e compartilha com todo mundo que você conhece pra gente chegar rapidinho a 400, 500, 700 e até 1 milhão de inscritos, beleza? Então é isso! Um beijo! Tchau! 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 Tchau!